Pronto. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Alex Conceição aqui, fazendo uma cobertura aqui com a chegada do time do Vitória, que tomou 3x1 lá de São Paulo. E o presidente do Vitória aqui, Paulo Carneiro, chegando de viagem e com a palavra a ele sobre essa derrota do Vitória. Presidente, com o senhor a palavra. É, tranquilo, preocupados ainda muito com a situação do clube, a crítica à situação financeira do clube, é muito mais grave do que as pessoas possam imaginar. O clube passa por um momento muito difícil, os reflexos no campo são visíveis, mas a gente está confiante de que essa onda vai passar. Mas é preciso que o torcedor faça a sua parte, não perca o entusiasmo de se associar. Esse é o caminho que temos para mudar esse processo e voltar, dar alegrias ao torcedor. Pode confiar. Presidente, a torcida do Vitória vem no senhor, uma grande esperança, o seu retorno. Alguma coisa em torno de contratação para a gente finalizar? Não, eu só dou as contratações quando elas estão concretizadas. Temos alguns entendimentos aí, vamos esperar as próximas horas aí, os próximos dias, para ver se a gente concretiza contratações que sejam importantes para fortalecer a equipe. Tá bom, presidente. Muito obrigado e boa sorte nessa sua nova gestão, viu? Falei aqui com o presidente do Vitória, Paulo Carneiro. Eu sou Alex Conceição, direto aqui do Aeroporto Salvador, Bahia.